E ó, o ouvinte Leandro Silva perguntou pro Kim o seguinte, como eu falei, o Kim estava do nosso lado do povo, ele continua do lado do povo, mas ele está lá, ele nos representa agora no Congresso, como deputado federal. Por que vocês, políticos, não desidratam também os privilégios dos mesmos? Porque o político gosta de uma teta. Mas aí eu sou político, então. Esse é o fato, porque a maior parte não quer abrir mão de privilégio mesmo, porque quer manter. Então, claro que sempre preciso fazer a ressalva de que eu pessoalmente abri, a pessoa fala ah, mas não adianta nada você abrir sozinho, mas é minha convicção, eu abri, tem deputado que me diz, mas não tem impacto nenhum no orçamento, falei, mas pra dar o exemplo, não tem impacto nenhum, mas daí eu estou dando o meu exemplo, inclusive pro eleitor te encher o saco, você que não abre a mão. Então, tem o auxílio mudança, abrimão, que é um salário, que é 33 mil reais, tem o auxílio moradia também, 4 pau por mês, tem o apartamento funcional também, abrimão, somar todos os apartamentos funcionais, fiz um cálculo lá, porque eu apresentei o projeto pra acabar e pra fazer um fundo pra educação básica, dá 1 bilhão de reais, só o custo do imóvel, né? Sem contar a manutenção que você tem em todos os anos ali, que também é pago pelo Estado, e o IPTU também é pago pelo Estado. E também, pra própria parte do meu salário, que não é nem um penduricalho, mas o privilégio todo mês também dou pra instituição de caridade. Vale gasto! É... Motorista, segurança, tal, tudo abrimão, e... Porque acho que não precisa, se você ganha 33 mil reais por mês, você já tá no por cento mais rico da população, num país pobre, você já é da elite, precisa falar elite, elite, elite. Elite dominante! Mas como que faz pra ter realmente uma reforma política efetiva? O que que tem que... Se é vocês que fazem isso, como que vai virar esse jogo? Cara, precisa ter mais gente eleita com essa bandeira. Mais 400 pessoas que não gostam de teta. Mais 400 kings. E precisa ter mais... Você precisa ter mais pressão em cima do tema. Tiraram o gelinho. É o mesmo exemplo da segunda instância, a maior parte não quer. Você precisa de 308 votos pra aprovar. Hoje, hoje, eu acredito sinceramente que a gente tenha, por causa da pressão, que é muito grande, por causa da visibilidade que a própria imprensa tá dando, que é muito grande. Se você focar nisso, se você pautar isso no debate público, também o nego vai ficar com vergonha, não vai... Ninguém vai subir na tribuna e vai falar, é isso aí, tem que ter auxílio mudança mesmo. Duvido, ninguém tem coragem de fazer isso. Você acha que no final o povo sempre vence? Você acha que o povo consegue vencer? Não, precisa estar organizado. Não basta só ser maioria, não basta só ter uma opinião, precisa estar organizado. Porque o que tá organizado lá hoje é a associação de juiz, que vai lá toda semana pedir pra ter um pedido de calho novo, de promotor, sindicato, grupo de empresário que tem subsídio, que tem renúncia fiscal, enfim, esses caras tão super organizados, fazem um puta de um lobby, lota a galeria, quando você vota contra eles, o cara vai, joga ovo, joga a mãe. Agora, a população em si não tá organizada. Só pra terminar esse assunto, você acabou de contar que abriu mão de um monte de benefício. Como é que é a relação entre os outros parlamentares? A maioria não abriu, aliás, a esmagadora maioria continua com as benesses, inclusive uns que tem discurso aí que são pelo bem do povo e não entregaram benefício nenhum. Como é que é a relação sua pessoal com esses caras? Não chegam pra você, pô, você tá me ferrando aqui, não precisa dar publicidade a isso. Como é que é essa relação? Não, tem esse papo, mas os caras de direito também que não adianta nada. É que eu falo, tá bom, tô mesmo. E aí? Porque, pô, é a minha bandeira, eu vou fazer isso e ponto final. Mas tem isso, então, pessoal, incomodado porque você abriu mão e vai abrir a porteira, vamos dizer assim. E continuar levantando as... Da mesma maneira, o pessoal fala, ah, pô, quem cair contra o fundo partidário, isso é contra o fundo eleitoral, financiamento público de campanha. Beleza, vota lá, mãe, não fala nada. Você não tem medo de sumir, de repente, a pessoa fala, ah, você tá levantando essa bandeira, de repente some-se de deputado. Não, ó, medo, medo, acho que todo mundo tem, eu tenho também, não é, não sou... Você mexe com a ameaça, não? Você mexe com a máfia, gente. Ah, ameaça tem. Pra rachar uma pica com o Jean Wyllys lá. Corazinho. Ué, você não é um liberãozão. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Letiouro Record, como um grupo de desajustados, derrubou o presidente, a MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível pra você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.